Olá pessoal, beleza? Aqui é o Nick, estou aqui querendo mostrar um pouco mais do vídeo pra vocês É meu primeiro vídeo aqui no Minecraft falando, vocês já viram o outro? Espero que eu tenha visto o outro Então eu só botei uma música, mas não falei nada Então aqui é onde o pessoal spawna no meu mundo, não tá certo, o pessoal sai em cima, dos lados, eu tenho que consertar isso Bom, aqui a casinha, aqui ele tá no criativo, mas se for jogar no modo survival nesse aqui, é difícil da pessoa sair daqui Tudo bem que ela pode quebrar isso aí, mas é só de brincadeira, entendeu? Se a pessoa tiver um bom senso, ela entra aqui, dê a plaquinha aqui, que pra sair daqui você precisa seguir o túnel até achar outra dica Aí você vem aqui no túnel, e eu deixo com certeza aqui Esse túnel deu um trabalhinho pra construir, porque eu tive que cavar, colocar as pedras aqui e tal Primeiro vídeo que vocês já viram esse túnel, ele tá todo incompleto, quem não viu por favor vejam Porque vai ver como é que era todo mundo, o que mudou pra esse E com certeza eu vou postar mais vídeos, o que eu vou fazer, mas esse é o meu primeiro O áudio não vai ficar muito bom, porque eu tô gravando com a minha webcam Então, pra vocês verem, né? Aqui, um amigo meu destruiu, mas tinha umas plaquinhas aqui, né, com as outras dicas E aqui é um túnel falido, que a gente tá construindo ainda Que, meu, tudo aqui é natural aqui do lado A gente que estragou um pouco essa lava aqui, mas tudo aqui era natural Bom, aqui vocês já viram, né, tal Primeiro vídeo lá, quem não viu ver, né, pra poder ver, entender um pouco mais Tudo bem que eu não falei no primeiro vídeo, mas é isso Eita, buguei Ó, aqui são os prédios do... é, o meu centro, né, vamos dizer assim Os prédios aqui... tal, opa Aqui é... era pra ser em Paris States Só que... ah, aqui lá dos Estados Unidos, porque não conhece, é um prédio que tem lá Então, aqui eu tive... a gente fez errado Então a gente tá tendo que... é... estamos tendo que destruir com TNT aí Pra evitar danos nas construções vizinhas Eu coloquei essa barreira aqui, que tá meio incompleta E eu tive que colocar aqui também pra... O que tava fazendo? Destruindo Ah, deixa eu ver aqui mais... tá, tá É... bom, aqui é o trem Vamos pegar o trem pra mostrar aqui pra vocês É o metrô, não trem Já sempre falo trem, mas... é, trem, mas é metrô Meu... 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 meu metrô aéreo Aerotrem Ah, o império Mudei algumas coisas, como vocês podem ver, coloquei um soguinho ali Tirei aqui de pedra, coloquei argila Minhas duas me mostraram uma casa aqui Eu coloquei jardim na minha Fiz um jardimzinho aqui Coloquei uns lagos ali no canto Se vocês conseguirem ver ali, ele tá bem a seta, ó E ali atrás, atrás da casa também tem um laguinho A casa... meus dois amigos E aqui é o palácio que o amigo meu construiu Muito... ficou muito legal, eu achei Espero que vocês tenham gostado E é isso, aqui no império Aqui pro lado do império tem umas casas que eu construí Construí, acho que faz uns três dias Peguei a manhã e fiquei construindo essa casinha Deu na ideia Tipo, eu falei, mano, eu vou envolver Eu tinha incubado Fito mais estufa com essa árvore aqui Aí eu falei, mano, construí uma casa Fiz uma casa meio natural Aí eu peguei ela aqui e fiz uma casinha Tem que colocar umas coisas dentro Mas, por enquanto, eu só acho que eu tenho pra fazer nela Nesse mundo, a maioria das construções só tem coisa por fora mesmo Dentro, eu não tenho paciente, cara, falando muita coisa, não Mas, com certeza, eu faço Essa aqui, eu digo que é mais tecnológica Que é a única que eu uso o sistema de redstone Redstone Tem as armadilhas aqui Vou mostrar pra vocês, ó Ficar preso Depois eu coloco o negócio de cima aqui O negócio pra colocar carta E aqui, abro, né? Tá, de pá Fechar aqui Aqui E essa casa não tem nada Absolutamente nada, 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 nada Só que ela tem um sistema legal Tô indo aqui, ó Tudo fechadinho Ah, esse aqui, é Esse aqui tá meio bugado Aí, ó Você abre tudo Quando abre, ele fica fechado Que legal É, tem um defeito Pequeno Bem pequenininho, tá? Nem repare nisso Mas, essa é a intenção É, tem a Pelo lado bom É que Dá um lag Quando você aperta Aí, tá vendo? Às vezes funciona Acho que esse aqui é guarda Tá aberto, quer ver? Ah, não Funcionou Tá tudo fechado Mas é legal esse sistema Eu gostei Se funcionasse perfeitamente Seria melhor ainda Mas, ó Sistema meio complicado Vou quebrar aqui um pouquinho Só vocês verem Um pouco de sistema E é tudo assim, ó Tudinho Tudinho Vamos ver o que mais tem Pra mostrar pra vocês Ah, tá Vamos seguir aqui Bom É Minecraft Colorido, né Com CZ Xbox 360 Cor do Brasil As bandeiras de Portugal Japão, Espanha Que eu vou tirar essa aqui Da Argentina Itália, França Brasil Argentina É, Argentina Alemanha E E Estados Unidos Aqui é uma ovelha Que não terminei ainda Que Falta terminar ela Tem muito Que é um espaço Que eu fiz só pra pixel art Tem um negócio ali Que eu decidi mostrar pra vocês Que a casa É uma casa não É um negócio Aqui que eu treinei Aquele sistema de adição Que eu mostrei ali Na casa de tijolo Eu treinei aqui É Opa, tava aberto Já É Eu tava treinando Eu falei Mano, eu não vou cavar nada não Eu vou Explodir tudo aqui Eu coloquei pedra no desistível E aí a minha irmã aproveitou E fez aqui, ó Depois que eu estourei tudo Que eu não quis usar Aí ela Usou E fez um negócio Muito legal Que eu gostei Que não Que não vira pedra Nem gobsygian Tá vendo? Tipo, é muito legal Eu gostei que ela fez Aí aqui Legal É Aqui é o meu trilhinho Meu trilhinho antigo Foi o meu primeiro que eu fiz Aí o Power States ali Tá Legal Ali a minha irmã queria construir um estádio Mas não deu muito certo Depois eu vou construir Nos próximos mostro pra vocês Em um estádio Tentar fazer ao vivo a construção E falando em ao vivo Esse prédio tem a construção ao vivo Eu vou postar a construção dele Espero que vocês gostem Não tem nada dentro Só tem um elevador de água Que não funcionou muito bem Aí meu amigo foi tentar fazer aqui Só pra testar Pra implantar dentro Só que Eu achei Melhor deixar aquele lá Esse elevador aqui É mais simplesinho Simplesinho não É mais prático, né Mas ó Vocês vão ver na construção Esse aqui ó Tá vendo Acho que é feinho Mas sei lá São os canzinhos do Wolf Meu amigo Aqui o metrô Vamos pegar o metrô Vamos ir Depois eu faço uns vídeos Aqui vai ser a casa Minha irmã Tá fazendo uma casa aqui Ah, deixa eu ver Ah, então Aqui é só ir seguindo Metrô Com certeza que eu vou fazer mais coisa E pauso os próximos vídeos pra vocês É que aqui por enquanto É só o metrô que passa A Maria Matouro Que a minha irmã fez Vou botar caminho aqui Ah, aqui é uma paisagem natural Que veio muito legal Eu gostei dela Veio natural já no jogo Nossa, ficou grande Isso aqui dava o mundo inteiro Minha gente Ah, vai lá, vai lá Chegamos Mais construções Bom, começar aqui ó Deixa eu entrar ali no YouTube Bom, aqui é um costume que o meu amigo fez Ah, que ele fez Eu arrumou Fica legal Um pescadinho Que desce pra uma praia Artificial Que ele fez Que eu gostei muito Achei que foi muito legal Que ele colocou uns negócios aqui Ficou legal também Aqui ó É uma passarela Que nem aquele trem Que eu tava Aquele branco lá ali embaixo Eu vou fazer um de vidro Aí vai pegar Que eu achei legal Por quê? Porque é tipo Aqui parece muito Tipo Tem vários canyons aqui Que eu achei muito legal Aí eu achei bonitinho Eu fiz esse negócio aqui Será que eu só não tinha nada pra fazer? Aí eu tive essa ideia E achei legal E fiz Falta Falta terminar Como vocês estão vendo Tá indo em obra Nos passos do vídeo Já vai tá pronto Aí aqui eu fiz uma cachoeira Artificial Meu Mesmo fiz Coloquei aqui Iluminei ali embaixo E aqui eu coloquei Água ali E coloquei iluminação Achei que ficou legalzinho E aqui é isso Eu acho que vou dar uma dormidinha Quando escurecer Até ficar com a cama aqui E... Deixa eu ver E é isso Ah não Falta mais uma construção Que eu vou mostrar pra vocês aqui Que olha Eu fiquei uma madrugada inteira Fazendo com o amigo meu Ficou muito legal Eu achei Espero que vocês tenham gostado dela É o prédio famoso Prédio curvado Ficou legal E é isso Eu vou ensinar com o pôr do sol mesmo Eu não vou dormir não Minha gente E é isso Meu apelido ali As concessões dos prédios Eu vou voltar pro império Como eu sempre termino Os meus vídeos lá Eu vou terminar lá Ali a casa da minha irmã É a mais nova Ela fez lá E é isso Minha gente Se vocês gostaram do vídeo Botem gostei Se não gostaram Botem não gostei Se botarem gostei Ajuda você na divulgação Se não botarem não gostei Ajuda no jeito de eu fazer os vídeos E é isso Inscrevam-se por favor Que eu vou gostar muito E valeu pessoal Falou Até mais E é isso